Estamos de volta aqui depois do intervalo com um especial de fim de ano do Radar, onde eu estou apresentando, sou o Carlinhos Carneiro, vocalista da BD Obaldi, e o Domício Grilo, que é o apresentador do Radar, está se apresentando para vocês, nossos queridos telespectadores do Radar. Domício, o que você está achando dessa experiência de ser entrevistado por um geralmente entrevistado teu? Pois é, não te incomodei tanto quanto me incomoda durante essa entrevista. Agora estou pensando isso tudo, estou em déficit, acho que a gente podia equalizar um pouco dessa conta, mas está sendo divertido, está sendo divertido. Não me incomoda não, porque tu está aqui na função de apresentar a música da tua banda, então com vocês a Fochetal, a banda do Domício, tocando aqui para vocês, mais uma música para vocês. Beleza, beleza, a gente fala o seguinte, agora a gente toca, sempre tem uns momentos do show, que a gente conversa bastante e tal, e um deles é que a gente sempre fala nesse momento, quando a gente toca essa música, que se chama Trago, que a gente fala em divindades do panteão afro-umbandista e tal, que são divindades pagãs, então são muito parecidos os deuses conosco, as divindades e tal. Então eles comem e eles bebem, então eles tomam uma birra também, eles tomam um trago, a gente toca essa música chamada Trago agora. Na esquina preto vai o Kevin, já sente com as velas que ele ilumina teu caminho, Se tu queres que eu só te acompanhe, pra bomba, gira, rastas e champanhe, o gol da rua, não desmensa uma cerveja com a estelinha, tá, não mais ibir, que seja, e não teria a menor graça, se o Exu, o mensageiro, não adotasse de cachaça. Trago, trago, boas novas pra você, trago, trago, pra gente beber, trago, trago, boas novas pra você, trago, trago, pra gente beber, Trago, trago, boas novas pra você, trago, trago, pra gente beber, Traga o papo em pé Lula, estina, preto, velho, que é vinho Já sente como as velhas que não iluminam teu caminho Se tu queres que é só te acampõe tua pomba Girapatas e champanhe Ovo da rua, não dispensa uma cerveja, costelinha Sabe que eu vou se pique, se enche E não teria a menor graça Se o Exu, o mensageiro, não gostasse de cachaça Traga, traga, boas novas pra você Traga, traga, pra gente beber Traga, traga, boas novas pra você Traga, traga, pra gente beber Traga, traga, boas novas pra você Traga, traga, pra gente beber Traga, traga, boas novas pra você Traga, traga, pra gente beber Eu te taco pra bebê, taco pra bebê, taco pra bebê, taco pra bebê Esse é o trago da Fochetal e eu queria saber quais são as tuas apostas dos tragos mais adequados para as divindades do ano de 2014 que está começando agora, Tamice Mas sabe que eu não sei de quem é o ano que entra, mas o importante é o seguinte, champanhe agrega sempre o valor, a cachaça agrega mais ainda, tipo, joga uma cachaçinha na esquina encruzilhada, porque a cachaça é do Bará e o Bará é o mensageiro, o cara faz a comunicação, tipo, ele tá cá, ele tá lá, né cara, é o Exu, então troca uma ideia com ele que ele leva o recado adiante E quais são os projetos da Fochetal pra 2014, quais são os planos de vocês pro ano? Cara, a ideia é continuar fazendo umas coisas que a gente já tá fazendo há uns, dos últimos dois anos Uma dela é aprimorada, tipo, na questão a gente tem uns formatos menores, assim, mais acústicos A gente gosta de tocar em lugares pouco usuais pra música, assim, a gente já tocou algumas vezes em galerias de arte e tal, em espaços bem menores, de repente tocar mais na rua também Nessa ideia de apropriação dos espaços públicos, que eu acho muito legal Pois é, o que eu ia justamente dizer, é uma ideia de projeto justamente apropriado pra um Largo Vivo da Vida ou qualquer outro desses vivos que estão tomando conta de espaços públicos E a cidade se torna cada vez mais viva, né? E outra coisa que é fundamental, acho que a gente tem feito, tem sido um retorno muito grande pra nós, que é tocar em festivais, cara A gente tem feito vários festivais, a gente fez o Morro Stock, a gente vai tocar no Fest Malta Então os festivais, acho que é a grande plataforma, assim, o pessoal vai muito curioso e não é um público parecido com um público, de repente, de bar aqui em Porto Alegre Que já vai pra conhecer uma banda específica ou só pra beber e não conhecer banda nenhuma Sim, o nego vai lá, fica tomando essa cerveja, trovando fiado e nem escuta, fala que banda que acabou de sair do palco mesmo, que que os caras tocaram Tipo, a galera do festival vai muito afim de escutar, assim, e essa galera é uma galera que tem um retorno muito grande, assim, é uma galera que potencializa muito, assim, o som Sei lá, tu vai no festival, tem 100 pessoas te vendo, essas 100 pessoas vão passar adiante as coisas que elas acharam legais Então isso tem gerado muito, então, uma coisa tem puxado, um festival tem puxado o outro A partir disso, a galera vai num lugar, cara, pô, bacana, viu vocês tocando em outro lugar Reverbera a história, um festival com vida, um festival já tem noção do que é o som E algum desses sons de vocês, vocês já gravaram, né, como é que tá essa função, assim, vocês tem em formato físico pra poder, por exemplo, chegar num festival e botar pra vender pra um cara lá Ou simplesmente manda o brother entrar num site lá e baixar a música de vocês ou só escutar? Claro que não, né, cara A gente tá fazendo com, obviamente, uma banda com doce a crescer, que isso é demo mesmo, a coisa toda, né, cara Então a gente tem algumas demos na rede, né, a gente tem o Facebook, a Fochetal, a gente tem o TNB, o Toque no Brasil TNB.art.br.rede.fochetal, que tem várias informações da banda, fotografias, vídeos A gente tem vários vídeos no YouTube também, mas a gente ainda não conseguiu gravar da cara do jeito que a gente queria, assim, cara A gente tem muitos elementos, a gente é uma banda que funciona muito bem no palco, assim, cara Tipo, esse negócio de energia e os sons e os atabaques e os tambores e a pressão toda funciona muito no palco E o que vocês vão mostrar agora nesse palco, nesse palco sagrado do Radar aqui Porra, cara, tipo, o primeiro programa de TV que eu vi na minha vida foi o Radar, cara Uma vez na minha entrevista, isso em 91 A gente vai tocar, cara, uma música aí que fala um pouco sobre miscigenação aí E um papo de dominação cultural, que a escravidão existe ainda, né, cara A galera tá sendo escravizada pelas mentes, então rompam esses grilhões aí E libertem suas mentes Essa é a palavra aí, zumbi, espartacos e sepete araju Música Espeito, mundo, admiração História não pode ser só privilégio de quem vence Faz o medo, humilhação Não se chama de irmão a quem se teme Nos campos, nas esquinas, nas ruas do céu Você finge que não, mas está vendo Que os juros dessa dívida social A alma, eu dou com o nosso Deus e o passar do tempo Mas daqui pra frente quem escreve a minha história são os mesmos Por isso o pensamento nunca estará preso Porque são como zumbi, como espartacos Sou sepete araju Sou zumbi, sou 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 espartacos Sou sepete araju Você acha que não? Tem a ver com isso não Discurso de união, seus pés no chão É exercício de dominação e negação A história está acontecendo Me livrei dos grilhões Preciso livrar meu pensamento Que está preso, acorrentado ao passado Encarcerado nos morões Dos novos preconceitos Por isso levanto a cabeça Olhos firmes do futuro Isto ocupei Pra dizer de tudo pouco Nós somos feitos E daqui pra frente Quem escreve a minha história Serão o mesmo Por isso os lançamentos Nunca estarão presos Porque são como zumbi Como espartacos Como sepete araju Eu sou zumbi Sou espartacos Sou sepete araju 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 Sou zumbi, sou espartacruz Sou sepec, tcharajú Eu sou zumbi, sou espartacruz Sou sepec, tcharajú Sou zumbi, sou espartacruz Sou sepec, tcharajú Sou zumbi, sou espartacruz Sou sepec, tcharajú Sou zumbi, sou espartacruz Eu sou Zumbi, sou Espartacus Eu sou Zumbi, sou Espartacus Eu sou Zumbi, sou Espartacus Eu sou Sepete Araju Teuso Live e esse é o Afoxetal Afoxetal tocando aqui a banda do Domício Apresentador tradicional do Radar E agora eu me despeço de todos vocês Sem tradições que apresentam a todos vocês Telespectadores e todo o pessoal aqui da banda Muito obrigado por me receberem aqui Muito obrigado aí, Domício Eu agradeço que o 2014 seja repleto de boas divindades ao teu redor Todos nós, né, cara? Como é que a gente pode se despedir da melhor forma do pessoal aí? Cantando pra subir, né, cara? Cantando pra subir Isso que a gente vai fazer A gente faz um instrumental aí cantando pra subir Ou tocando pra subir, pelo menos Então vamos que vamos Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau!